A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá para ver não? Olha aqui, olha aqui, olha aqui dentro. Olha a galinha, a gente pega aí. Olha o galinha que está sem vergonha. Ela vai passar perto e ela vai pular nela, viu? Ela está com raiva dela. Tira a mão. Eu vou arrasar e desce de bolinho por essa vida. Quero te ganhar. Que posso ir te namorar. Vida bandida. Tem barata. Girante a receita. Em média. Em média. Em média. Em média. Em média. Obrigado.